Se tem um tipo de operador do ataque que o Seed precisa nesse exato momento, são os Entry Fraggers. Sim, apesar de estar no Meta da Selva, o Meta da Maldade, que é o Meta do TDM, eu afirmo que esse tipo de operador se faz necessário. E por uma pá de razões, viu? Você vai entender nesse vídeo. Bora lá! Bem, rapaziada, Henrique novamente, com mais um tema pra gente trocar uma ideia sobre. E nesse aqui eu quero abordar algo que eu já venho matutando há muito tempo... Não, tenho no mínimo umas duas temporadas, que na verdade foi a partir da Solo Rage, tá? Assim que a Solo Rage lançou, eu comecei a ter essa parada em mente. Na época eu tinha um certo receio, eu tava meio em dúvida. E, cara, acabou se tornando realidade. Precisamos de mais operadores Entry no ataque. E é que eu não falo por gosto pessoal, até porque nem jogar de Entry eu jogo. Mas a situação do ataque tá tão complicada que, bem, esse vídeo e essa discussão, eu acredito que se fazem necessários, tá? Beleza, primeiro de tudo, olhem esse gráfico. De cara, a gente volta pra aquele senso comum de sempre que comentamos inúmeras vezes aqui no canal. A grande disparidade do delta dos atacantes. E o motivo da situação estar dessa forma, vocês sabem muito bem. Ao longo dos últimos anos tivemos muitos metas diferentes também. Outra coisa que corrobora com tudo isso. Tínhamos a finca com LMG disparada no game. Todo round tinha uma finca. E agora a situação é a seguinte. Basicamente, Ash e Ana. Yana e Ash despontando. Seguidos de Ace, que é um hard breacher. E os LEDs, que vocês sabem bem que não é nem a sombra do que já foi um dia. Inclusive, isso também serve pra Ash e um pouquinho pra Yana. Essa minha fala por si só já diz muito do balanceamento. Afinal, como operadores que foram extremamente nerfados, conseguem ainda se manter tão assim na frente dos demais? A resposta, naturalmente, é um pouco óbvia. Os demais não oferecem tantas ferramentas e mecânicas quanto esses. E o problema tá justamente aí. Porque aqui, exatamente nesse contexto do vídeo, não é uma questão de força. Isso é uma questão de estilo. Portanto, como esse vídeo é focado na situação dos entres do ataque, vamos seguir essa perspectiva mesmo, beleza? Mas, pô, você que tá assistindo esse vídeo, pô, pode pensar que seria fácil e extremamente simples chegar aqui e falar Ah, mano, é só reverter o nerf da Zofia, do Sled, o da Twitch também. Coloca eles dois de velocidade, devolve o cabo da Twitch. E pronto, problema resolvido. Mais entres pra gente poder usar com mais frequência. Bem, seria fácil assim se tivéssemos qualquer indício de que a Ubi pretende ou que a Ubi pode fazer algo assim. Coisa que a gente não tem, tá? A gente sabe que raramente eles voltam atrás com mudanças tão radicais. O Blackbeard é um grande exemplo disso, que tá mais de dois anos no limbo e até agora nada. Todo esse tempo, literalmente nada sobre ele foi levantado de forma clara pela Ubi. E nessa a gente segue com ele no esquecimento, né? Sim, seria bom, seria muito bom se esses dois operadores se tornassem dois de blindagem novamente pra gente prosseguir aquele fluxo que os entres possuem. Se a Twitch recebesse novamente o seu cabo vertical na CF2, sim, ela é uma operadora de suporte, mas todo mundo usava como entre, pelo menos a grande maioria. E não me leve a mal, beleza? Tipo, mesmo sendo três de blindagem, operadores como o Zofia e os LED ainda são muito... São bons, tá? São bons, mas nesse meta atual, e não só na questão de meta, da forma com que a gente tenta jogar e do que a gente tá precisando, esses dois operadores tão quanto outros também, acabam ficando pra trás. Até porque os jogadores preferem, boa parte do tempo, certa parte dos jogadores, preferem atacantes mais ágeis nesse papel. Não à toa, Ash e Ana de G36, que lembrando, não é uma arma nada roubada, é uma das armas mais balanceadas nesse game, por isso que eles estão tão lá na frente dos outros. Então vocês conseguem notar muito bem que não é uma questão de força ou questão de ser forte ou não, entende? Os dados, eles não mentem e na verdade mostram pra gente que essas duas operadoras são as preferidas da rapaziada, até porque, assim, novamente, o que o pessoal vai usar se não essas operadoras, né? Lembrando, rapaziada, seria muito bom se a Ubisoft revertesse algumas dessas mudanças que deixaram alguns outros operadores numa situação complicada, vocês vão entender esse raciocínio durante o curso do vídeo, né? Mas não dá pra contar com isso, não dá pra simplesmente meter essa cartada, Ah, é só reverter o nerf e tudo bem. Não, não tem como projetar isso, porque não temos o menor indício de que isso vai acontecer. Entende? Esse é o lance todo. Com isso bem estabelecido, como eu costumo dizer, a situação dessas duas operadoras está um pouco complicada. Algumas devs já disseram à torta e direita que não nerfaria alguns operadores apenas por causa de pick rate, né? Que é a taxa de escolha. Bom, eles disseram isso, mas nerfaram alguns operadores justamente por causa do pick rate, taxa de escolha. Então mesmo com eles falando a respeito da Ashe e da Yana, não podemos bobear e achar que essas duas, que salvam muitos rounds, não serão nerfadas só porque um ou outro deve disser. Não é assim que funciona, eu acredito que todas essas mudanças é uma mudança de equipe. O time inteiro chega a uma conclusão. E não só pelo risco cada vez maior de tomarem aquele nerf maroto, também tem o próprio ambiente de balanceamento dos demais operadores. Se a gente for fazer um curto levantamento, bagulho rápido, Pensem bem, operadores que muitos estavam utilizando como enter recentemente que foram simplesmente jogados para o lado. E quando eu digo enter nesse caso, eu me refiro como a galera estava usando na prática e não a forma que o operador foi desenhado para ser, tipo uma Twitch da vida, compreende? Mas, saca só, segue a lista. A Sophia, a LMG dela ficou quase impossível de usar e ela se tornou 3 de blindagem. Você tem os LED, perdeu a SMG e virou 3 de blindagem. Você tem a NUC, mudança de recuo que, bom, muitas pessoas costumam dizer que ficou uma porcaria e também pararam de usar com supressor. Você tem a Twitch, não preciso dizer nada, né? Remoção do cabo vertical. E a Finca, aumento de recuo da Spear, da LMG, Nerf e no Gadget e remoção de frags. Percebem? Essa é apenas uma pequena lista de operadores voltados para esse papel de entry que a Ubisoft abordou negativamente nesse meio tempo, num sentido geral e não opinativo. O que, claro, não tornou os operadores, assim, literalmente inúteis, nem nada do tipo, mas naquele estilo de jogo que tínhamos, eles acabaram ficando um pouco pra trás, um pouco obsoletos. Se é que você me entende. Afinal, os jogadores que gostam de usar operadores mais entre e lineares, no uso mesmo, ficaram basicamente com duas opções viáveis, Yana e Ash, basicamente. Isso é porque eu citei apenas esses 5 operadores. Se for levar em consideração todos os atacantes, temos uma leva de operadores que precisam de mudanças positivas. Isso aqui não é novidade pra ninguém, meu Deus do céu. Mas o Delta já deixa isso claro, tá? Inclusive, a galera costuma falar da Ying, que também tá um pouco difícil de usar ela, mas também se deve que o Warden tá super presente na defesa. E ela é meio que uma entry, porém ela funciona de uma forma diferente, porque é bom você fazer o amplo uso de candelas. Ela tem um asterisco ali na cabeça dela, sabe como é que é. Mas é aquela coisa, né? Com o Warden muito presente também, é menos um operador aí nesse cálculo, né? Mas, assim, como forma de ressalva, eu quero deixar bem claro que às vezes o estilo, assim, às vezes e boa parte das vezes, pra ser bem sincero, eu até diria a maioria das vezes, o estilo acaba ficando acima da força do operador. Afinal, temos excelentes operadores de outros estilos de jogo, que, sim, estão lá naquele bolo que a gente sabe muito bem, mas que não necessariamente significa que são ruins ou que precisam de milhares de buffs. Como é o caso do Flores, por exemplo, que é um excelente operador, mas não é um cara pra você sair trocando bala feito uma Yana. Temos o Capitão, que, ok, no caso dele ele pode receber um buffzinho aqui, outro ali e tudo mais, mas de uma forma ou de outra, é um baita operador, se você, né, pô, baixa o espírito de Mace J dentro do teu couro, tá ligado? O cara é muito bom se usado da forma certa. Você tem o Fuse, que é um monstro nas mãos certas em várias plays diferentes, mas tem a questão de C3 de blindagem, que eu não mudaria, mas tem gente que detesta. Então, assim, temos ressalvas em alguns casos onde esses caras são esquecidos, mas aí remete mais ao estilo do predomismo, compreende? Por isso, essa iminência de nerf e, infelizmente, até pedidos de alguns caras lá de fora pra que esses operadores sejam nerfados, cara, isso rola volta e meia. Eu já venho falando isso aqui muito tempo, vocês sabem muito bem quem anda pedindo nerf só porque o predô tá sendo muito escolhido. Também ter um game tático não significa que você tem que acabar com os operadores mais voltados para trocação, como é o caso da Ashe, por exemplo. E aqui quem vos fala é um cara que detesta rush aduidado, tá? Infelizmente, operadores como ela, no caso a Ashe, sofrem mais por causa de escolha do que necessariamente de força, não só a Ashe como qualquer outro operador do ataque, principalmente, que esteja lá na frente. Quer ver um exemplo disso? Olha esse delta da finca durante o meta de LMGs e o delta atual da IANA. Percebem? A IANA é super escolhida, mas mantém uma taxa de vitória razoável apesar de positiva, já que ela finca não, aquela era coisa do capeta, meus caros amigos. Aquela finca sim precisava de ajustes, tá? Não da forma que a Ubisoft fez ali e tal, eu faria diferente. Agora, essa IANA, que é bem mais fraca que a sua versão de lançamento, que na época não pegava nem 25% de pick rate, com certeza não. E o mesmo vale para Ashe, tá? Mas eu devo dizer também que nesse meio tempo, e aí, uau, um leve suspiro do que parece ser positivo, apareceu. Sabe quem? E vamos ao Green. Sim, o Green, o ruim, o Green Apicultor, tem aparecido como uma opção interessante para quem quer meter um Entry ali meio Mandrake, né? Mais ou menos isso. Claro, ele funciona de forma diferente de uma Ashe da vida, mas, mesmo assim, pelo que dá para ver nesse começo de temporada, o Green é um operador que, com esse novo buff, já sobe um pouco ali de produção, né? Eu confesso que eu não joguei tanto com ele como eu gostaria, normalmente eu faço mais um Hard Breacher e Nomad e esses operadores assim, mas o Green, pelo que eu vejo e alguns amigos jogando também, cara, tem se tornado um baita operador nas mãos certas dentro de táticas certas e você não precisa nem pensar muito. Mano, pensa ali o dinheiro do... Como é que é o nome meu? Como é que é o nome daquele mapa maldito mesmo? É Club! Mano, pensa o dinheiro do Club, cara. Mano, taca a bagulha ali, mano, você impede até que oxigênio entre naquela merda. Você com esse buff, com esse novo buff, consegue expulsar muitos defensores e meio que negar algumas áreas e fustigar os defensores como se fosse brincadeira de criança. Novamente, ele tem um estilo um pouco diferente, ainda não está a 100%, tem até o debate que ele é um pouco mais operador intermediário do que entre, mas enfim, o Green é uma boa notícia nesse meio tempo, sim, mas ainda é pouco, viu? Conclusão, portanto sim, o Green é ruim, é uma notícia legal, eu mal posso esperar para ver o que a Ubi tem guardado para esse carinha na Season 4, ele pode subir muito mais de produção, vai depender do que eles têm guardado dentro da gavetinha ali, né? Mas o lance é que, até como uma forma de balancear o meta, meta da ranked, tá? Sempre meta da ranked, eu não sou jogador profissional, então eu não me sinto apto a opinar sobre comp, então eu falo apenas do que eu jogo, ranked. Proteger as duas únicas operadoras desse estilo mais lineares e viáveis para a gente nesse momento e também manter uma coerência e preparar terreno para futuras mudanças positivas, cara, na minha opinião, precisamos de mais um operador entre nessa bagaça, tá bom? E aí, meus amigos, vocês podem pensar da forma que quiser, o Bioshoffs pode pensar da forma que bem entender, mas esse estilo de jogo mais agressivo nesse momento é necessário para não criar situações como essa, tá? Onde você tem dois operadores lá na frente que são resultado direto da incapacidade dos demais devido a mudanças questionáveis da Ubisoft, no caso dos demais operadores, né? E mais uma vez, como não temos indícios de como será esse novo atacante, como a gente não tem indício de que eles irão reverter quaisquer mudanças que fizeram recentemente, coisa que, vou falar para vocês, eles estão muito confortáveis em manter, eu acredito que o caminho assim, para não causar mais problema pode ser justamente esse, você dá meio que, sabe, um respiro ali em Ash e Ana, supondo que o novo operador seja um operador realmente impactante, nessa função de entrefrega. Sim, é uma forma de blindar essas duas e evitar mais descontentamento da rapaziada, algo que é muito importante, afinal, é a rapaziada que mantém o jogo de pé, né? Pelo amor de Deus, e é uma forma de projetar mais mudanças positivas a médio e longo prazo em operadores, até em curto prazo também, em operadores como Sans, Blackbeard, Nuki, minha avó, tanto faz, qualquer operador que precise realmente de mudanças impactantes. E sim, essa é apenas a minha opinião vendo todo esse cenário caótico que é o balanceamento dos atacantes no que se refere às rankeds, algo que, meu amigo, quem diria, uns 3, 4 anos atrás que atualmente os nossos principais entres estariam dessa forma, hein? Caramba, cara. E lembrem-se, pessoal, quando o Ubisoft mexe em um dos primeiros operadores do Delta, seja defesa ou ataque, mas principalmente ataque, eles acabam por tabela mexendo com todos os operadores. Bom, veremos o que esse mid-season patch que vai vir daqui a algumas semanas pode nos trazer, né? Bom, eu acho que eu ando tomando algum chá, alguma coisa diferente por causa que só vai sair vídeo Big Brain pra vocês, vídeo onde eu forço todo mundo a pensar, né? Uau! Eu acho, não sei, enfim, ó, tá passando um teco-teco na minha cabeça aqui, e eu vou prosseguir com o vídeo, tá? Independentemente desse teco-teco filho de uma puta. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, brincadeiras à parte, comenta o que você acha, se você acha que o meu ponto de vista faz sentido, comenta aí, se você acha que tá de boa, se você acha que eu tô sendo um lunático, comenta aí também, sem problema, fica à vontade, e lembrem-se, o like é muito importante, dê o seu like aí, que ajuda demais o nosso canal a se manter de pé, e fazer com que eu não volte a colocar currículo por aí, valeu? No mais, novamente, sua opinião é super importante, dropa o likezinho, ativa o sininho, que também é mega importante, muito obrigado mesmo pela sua audiência, eu desejo tudo de bom pros senhores, quanto menos, quanto mais, quanto mais o operador entre possível, sim, eu tô coringando nesse ponto, adeus senhores. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti